Música O STJ abriu as portas para receber os alunos do projeto Investigador Mirim, da Polícia Civil do Distrito Federal. São crianças de 8 a 11 anos que, por meio de vários tipos de atividades, têm uma formação mais justa e solidária. O projeto Investigador Mirim era um sonho antigo dentro da Polícia Civil, de fazermos um trabalho social com crianças. E esse sonho a gente conseguiu realizar desde o início do ano, pegamos o projeto que já tinha uma ideia dentro da escola e fomos trabalhando esse projeto para transformá-lo numa realidade. Ele só se tornou possível porque conseguimos diversas parcerias e uma das parcerias foi inclusive o STJ, que fez a doação dos computadores que compõem o laboratório de informática que é utilizado lá pelos nossos alunos. Decidiu escolher o recanto das EMAS, que era o índice mais baixo, o índice econômico mais baixo. E lá sim a Secretaria da Educação apontou a regional de ensino para que selecionasse quais escolas iam ser indicadas. Nessas escolas foram escolhidas duas escolas, o 602 e o 401, e são 20 alunos de uma escola e 10 de outra. Quem ensina essas crianças garante que é um trabalho privilegiado e recompensador. E tem dado certo. Eu gostei muito porque a gente pode aprender essas coisas de justiça. Aí a gente viu um pouco da história antigamente do STJ, foi muito bom. Conhecer o STJ foi um momento de aprender sobre justiça e cidadania. Uma oportunidade para entender um pouco mais como funciona o sistema judiciário brasileiro e a esperança de viver em um país cada vez melhor. Nosso interesse é mostrar os órgãos do que o Estado tem para as crianças sonharem em chegar lá também. E a gente sempre ensina para os meninos que nós temos que estar num convívio de paz social e que isso é importante. Eles precisam saber dos limites, precisam saber que podem contar com o Estado para estar dando esse limite e estar mediando as situações. A sociedade que a gente vai ter nos próximos anos é a sociedade formada pelos estudantes que estão em sala de aula hoje. São 60 milhões de alunos em sala de aula. As instituições em geral, sabedoras disso, colocaram a educação entre as prioridades na pauta principal de cada instituição. Então, a gente, por meio dos programas, dessa colaboração e contribuição, como faz a Escola Superior da Polícia Civil de Brasília, por meio desse projeto investigador Mirim, nós também queremos colaborar para que os estudantes tenham, enfim, a possibilidade da vivência efetiva da cidadania. E deu para aprender muita coisa. Visitar o STJ foi uma coisa bem legal, uma experiência bem bacana. A gente fica sabendo mais a história, que ano o STJ foi construído, quando ele terminou, demorou seis anos para ele ser construído. Mais sobre as antigas coisas que aconteceram, sobre os ministros, os juízes, e achei muito bacana. Parabéns para quem criou esse programa, né, investigador Mirim, e acho muito legal da parte deles. Um, dois, três! Vem! Investigador! Vem! Vem!